Quando os teus olhos dizem esse medo Coisas que só os meus podem entender Fecho os meus olhos, mas tenho medo, meu bem Que seja tudo o sonho do meu querer Quando os teus olhos dizem esse medo Coisas que só os meus podem entender Fecho os meus olhos, mas tenho medo, meu bem Que seja tudo o sonho do meu querer Se os teus olhos dizem o que não ousa a tua voz Mesmo sem palavras o nosso olhar fala por tom Se os teus olhos dizem o que não ousa a tua voz Mesmo sem palavras o nosso olhar fala por tom Quando os teus olhos dizem o que eu quero E aos meus apetece responder Quanta alegria os meus esperam, meu bem Que os teus também se possam promover Quando os teus olhos dizem o que eu quero E aos meus apetece responder Quanta alegria os meus esperam, meu bem Que os teus olhos dizem o que eu quero Se os teus olhos dizem o que não ousa a tua voz Mesmo sem palavras o nosso olhar fala por tom Que os teus olhos dizem o que eu quero